Essa é a bolha e o as Negue o teu amor e o teu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelos beijos sem O melhor da seresta O bolero mais apaixonado Do Brasil Negue o teu amor e o teu carinho Diga que você já me esqueceu Diga que você já me esqueceu É covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Diga que você já me esqueceu Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Lembra o olhar Lembra o lugar Teu vulto amado Teu vulto amado Lembro o sorriso E o paraíso Que eu tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora Sou agora No mar Dessa vida Um barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Me ponho a chorar Lembranças Aluminam por demais Lembro o olhar Lembro o lugar Teu vulto amado Lembro o sorriso E o paraíso Que eu tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu Para o meu mal Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora Numa Dessa vida Um barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso Onde está teu sorriso E aquele lugar Ah Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar A chorar Volta pra mim, meu dia Aí se você voltar Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima Sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Quem é Que não Que não sofre Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima Sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Deus Deus Meu Deus Traga Pra Junto De mim Este Alguém Que me Faz chorar Que me Faz Sofrer Tanto Assim Deus Meu Deus Tenha Tenha Piedade De mim Faça Com Que Ela Volte Viver Sem ela Será O meu Fim Quem é Que não Sora Por uma Lágrima Sentida Quem é Que não Sora Por um Um grande amor Deus Meu Deus Traga pra Junto de mim Esse Alguém Esse Que me Faz Sofrer Tanto Assim Deus Meu Deus Tenha Piedade De mim Faça Com Que Ela Viver Sem ela Será O meu Fim Viver Sem ela Será O Meu Fim Bate Outra Vez Com Esperanças O Meu Conhece Bate Outra Vez Com Esperanças O Meu Coração Hoje Já vai Terminando O Verão Enfim Volto ao Jardim Na Certeza Que Devo Chorar Pois Pensei Que não Queres Voltar Para Mim Queixo Minhas rosas Mais Que Bobagem As Rosas Não Falam Simplesmente As Rosas Exalam O Perfume Que Roubam De Ti Devias Vir Para Ver Os Meus Tristonhos Hoje Quem Sabe Sonhar Com Os Meus Sonhos Por Fim No Saxo Saxo Alto Alessandro Bate Outra Vez Com Esperanças O Meu Coração Hoje Já Vai Terminando O Verão Enfim Volto ao Jardim Na Certeza Que Devo Chorar Pois Bem sei Que não Queres Voltar Para Mim Queixo Queixo Minhas rosas Mais Que Bobagem As Rosas Não Falam Simplesmente As Rosas Exalam O Perfume Que Roubam De Ti Devias Devias Para Ver Os Meus Olhos Tristonhos Pois Quem Sabe Sonhar Com Os Meus Sonhos Por Fim Por Fim Dia Aqui Me Tens De Regresso E Suplicante Te Peço A Minha Nova Escrição Voltei Pra Rever Os Amigos Que Um Dia Eu Deixei A Chorar De Alegria Me Acompanha O Meu Violão Boemia Sabendo Que Andei Distante Sei Que Essa Gente Falante Vai Agora Ironiza Ele Voltou O Boêmio Voltou Novamente Partiu Daqui Tão Contente Por Que Razão Quer Voltar Acontece Que A Mulher Que Floriu Os Meus Caminhos De Ternura Meiguice Carim Sendo A Vida Do Meu Coração Compreendeu E Abraçou Me Dizendo A Sorrir Meu amor Você pode Partir Não Esqueças Do Seu Violão Vá Rever Os Seus Rios Seus Montes Cascatas Vá sonhar Em Novas Serenatas Abraçar Teus Amigos Leais Vá Vá Embora Pois Me resto Consol E alegria Ei Saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gosta Mais Garçom Olhe pelo espelho A dama De vermelho Que vai se Levantar Nós Que até Orquestra Fica toda Em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado Fui eu Da Separação Hoje Choro de Ciúme Ciúme até Do perfume Que ela deixa No salão Garçom Amigo Apague A luz Da minha Mesa Eu Não Quero Que ela Note Em Mim Tanta Tristeza Traga Mais Uma Garrafa Hoje Eu Vou Embriagar-me Quero Dormir Para Não Ver Comente Abraçar Garçom Amigo Apague A luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Que eu já bebi Tanta cerveja Falta mais uma Garçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa Hoje Eu vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Tu 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 O melhor da seresta ao vivo Leicão Cachoeira Cachoeira da Seresta Um seresteiro do Brasil Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Ela falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouvi as palavras, carinho, seu ninho, não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras, carinho, seu ninho, não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Essa é pra se apaixonar Pra relembrar grandes momentos Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste, chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem Então lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, não tive coragem Não tive coragem, bastante pra mim decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu faria pra ver, novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Teus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste, tão triste Tão triste, chorava Tão triste, chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não te falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra mim decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu faria pra ver, novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra mim decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu faria pra ver, novamente sorrir Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Nona canção Já não posso controlar Já não posso controlar Já não posso controlar Este sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim porque assim ela me faz As músicas que eu venho a cantar têm um sabor igual Por isso é que se diz como ele é Sentimental Romântico é sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama numa canção E se deixar alguém Como eu achei o férias que é natural Fica como eu fiquei Cada vez mais sentimental Fica como eu fiquei Cada vez mais sentimental Romântico é sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Fica como eu fiquei Cada vez mais sentimental Fica como eu fiquei Cada vez mais sentimental Para relembrar velhos sucessos Hoje que a noite está calma Que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este inseguro e te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver Quero viver junto a ti Volta, meu amor Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti De noite eu rumo à cidade A te procurar Sem encontrar No meio de olhares expir Em todos os bares Você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida Um sonho A alegria me dá Nele você está Se eu tivesse quem bem me quisesse Se alguém me diria Desista Desta busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia aí Não Vai dar Na primeira edição Cenas de sangue não dá Na Avenida San João E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cenas de sangue não dá Na Avenida San João Sofre A tua dor resignadamente Sofre Como eu Sofri por ti também Sofre E a dor Vai ensinando a gente Amar Se um dia querer bem Amar 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 Como ninguém te amou Al слишком Al안� Expedito De ti O menor gesto Adorei Esquecido Da própria Vida Perfilha Ceará Mandar Se troca Eu não Esqueci Das rosa Das orquídeas E das violetas Que eu dava a ti Distraída num ambiente luxuoso em que eu sempre vivia Tu deixasse que murchasse minhas flores, meu buquê de fantasia E agora que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz 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 Bem feliz, bem feliz, bem feliz Amém Como ninguém se amou, querida Tente o menor gesto, adorei a esquecida da própria vida Perfídea Manda sem troca, eu não esqueci Das rosas e das orguilhas, das violetas que eu dava a ti Distraída num ambiente luxuoso em que eu sempre vivia Tu deixasse que murchasse minhas flores, meu buquê de fantasia Agora que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz 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 Bem feliz Bem feliz Bem feliz Feliz A outra é a sua é pra todos os apaixonados de plantão Gleice Cachoeira Gleice Cachoeira, o seresteiro do Brasil Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agornizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em um laboate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Se era homem ou se era mulher A flor da noite na boate azul Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agornizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em um laboate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Manda aquele abraço especial Alô meu amigo Kaique Tomando todas e curtindo Leição Cachoeira O ceresteiro do Brasil Música Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Mano abraço especial Meu amigo Osmário Gama Itajimirim Bahia Aquele abraço Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Um abraço especial Meu amigo Alessandro Sacks Não vejo mais Você faz tanto tempo Que vontade Que sinto De olhar em seus olhos Ganhar teus abraços É verdade Eu não minto E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De mim De mim Troca diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você tem que devia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vacílio De outros passos No abismo Em que você Me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar Diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que devia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais Perdê-la Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo Em que você Me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo Em que você Me atirou E me deixou Aqui Sozinho Não vejo mais você Faz tanto tempo Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Mas notei Que você Fez questão De evitar Meu olhar Seus amigos Então descobri A razão Que mudou Seu modo de ser Que você Também sente O amor Que eu sinto É em mim Um orgulho Talvez Adior Por um mês Seu desejo De me procurar Pra dizer Do amor Que também Eu senti E que veio Alegra De eu lhe ver Se você Me quiser E comigo Ficar Manda embora Minha solidão Se você Me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei Você muito feliz Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Abraço especial Toda moçada de Souza Paraíba Minha terra natal Alô Iguaraci CDs Gravando tudo ao vivo Aquele abraço Seus amigos Então descobriu A razão Que mudou O seu modo De ser Que você Também sente O amor Que eu sinto Em mim O orgulho Talvez Adior Por um mês Meu desejo Te procurar E dizer Do amor Que também Eu senti E que veio Alegra Meu viver Se você Me quiser Vem comigo Ficar Manda embora Minha solidão Se você Me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei Você muito feliz Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei Você muito Feliz Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Se você Me quiser Gledson Cachoeira O ceresteiro Do Brasil Um abraço Meu amigo Givago Teixeira De feitas Bahia Givago e família Aquele abraço Me quiser Onde mais sucesso Foi tão lindo Como um sonho Lá 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 E eu Fiquei Pra mim Tanta gente Tanta gente Naquele baile Lá 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 Mas essa noite Eu só queria você Tudo Tudo que eu fiz Pra lhe encontrar Foi em vão E eu fiquei só Mais uma vez Lá 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 Aqui foi onde tudo começou Abraço especial Vou mandar pra ele É Aonde eu comecei junto com ele Meu amigo Hélio Amaral Aquele abraço Lá 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 Lú Lá Lá Guel O que vou fazer Mal sem viver Longe de você sem seu amor eu não sou ninguém você se foi nem disse adeus e eu já nem sei onde procurar rei iguel preste atenção porque senão vai se arrepender um outro amor eu vou procurar pode esquecer que um dia eu te amei e por amar quando eu chorei não lendo é mal se falo assim é que não sou quem você pensou mas se você volta pra mim eu te prometo amor tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer que um time se falasse tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer tudo esquecer daqui eu te amo tudo esquecer tudo esquecer tudo es Terry tudo esquecer tudo assim tudo que você Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti